olá 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 sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal antes do vídeo começar já passei nas minhas outras redes sociais no Instagram e no Tik Tok e subscrevam o canal porque é super importante ativem o sim por não perder nenhuma notificação porque se há vídeo todos os domingos às duas vezes vocês não se esquecerem sabe então agora por ser mais fácil e aproveitem e comentem aqui embaixo alguma coisa que vocês estejam a vontade para comentar porque eu digo a minha voz está um pouco rouca mas vamos ignorar esse facto não é porque nós dois vamos o que é provar algumas coisas diferentes vamos nesse sentido chamado salgados porque a maioria das coisas pelo que vejo é mais salgadas do que eu tenho aqui uma bolsa que estou com as coisas e eu tenho aqui espalhadas por isso meio que por exemplo tem batatinhas freitas eu acho que isto é batatinhas freitas acho que eu então eu considero mais saudade tipo algas do mar então algas do mar não sei se já tem se diz mas enfim tenho vários aqui para experimentar então já vou aproveitar e começar a abrir algum e tem que ser uma coisa doce e uma bebida só que acho que é esta acho que acho que é tipo uma gelatelha mas eu estava super curiosa então eu tive que trazer ela a mesma a tentar melhorar a minha voz mas ela está muito assim ruca mas vamos ignorar só mas acho que eu agarrei nisto vamos começar por isto aqui um panadinho e parece mexicano não é o chapéu do eu mas para não sei eu não sei nada está aqui escrito nada isto era frutifico olha isto é verdamol olha como é que isto é eu não sei eu não sei o que isto sobe não é mal mas ele tem um cheiro de alguma coisa que eu já comei eu não acho que é frutifico olha aqueles temperos de noodles se tomar hum isto está aprovado ok é que ele está super aprovado mas eu tenho de admitir que estou curiosa para experimentar isto eu já provei uma vez umas alguinhas no supermercado de colinha e o detestei mas isto tinha a pepa eu achei tão fofinho então e há aqui diz que é um snack de algo mesmo aqui atrás então eu vejo muito açosa como nem sou normalzana então nossa eu não sei mas eu tenho de experimentar estas coisas eu penso que vou gostar e pois eu não gosto ah gente eu vejo aqui vários potinhos e esse aqui vem ai não sei que dá para tirar e o melhor ventinhos da pepa ai que giro então aqui eu então isto é engraçado sabem que se eu levar um pouco de escara agora só vieram é estranho mas acho que vem vários num pacote só então só gostava de saber como é que consigo abrir isto aqui abre aí ok ai gente eu acho que não vou gostar nada disto não se surchei uma coisa fora a outra estão a ver não 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 e não gosto e detesto mas ela diz que isto parece ser picante então eu me entendo uma cruz de alvo tive de trazer também e ela vem tipo um coloinho e ela vem tipo um coloinho e ela vem tipo um coloinho vamos ver olha vamos ver olha vamos ver olha é picante é picante está picante eu só sei disso que pelo menos é igualzinho ao que diz é picante mas daquele saborzinho a peixe é picante mas já com melhorei sabe por ser picante porque a gente quase não sente o sabor do peixe a gente só vai notando o picante não é então estou com este cabelo amarrado mas já está por assim nunca fico com cabelo amarrado que eu não gosto de quase nada mas hoje de mamãe era isso que estava com cabelo amarrado estava com cabelo amarrado não era enfim olha no primeiro que era aquelas que me parecia umas ver o mesmo de um a dez e do dozeiro o da pepe e dozeiro que eu odeio isto aqui meio pequeno e de um a dois só por exemplo eu continuo a não gostar mas eu achei bem pequeno igual estas coisas pequenas normalmente quando eu peço alguma coisa pequena nunca bem pequena a ser o seguinte mas este é pequeno bem aproveitando que está a arder boca a boca vou experimentar isto aqui se eu queria que isto focasse que chama-se G ou G é acho que é um C também acho que é assim que existe o sabor é complicado isto já está pendurado uma hora de gelatina nossa nossa essa é tipo mais latina hum ai eu não gosto destas coisas é bom mas como eu não sou habituada e acho que a maioria das pessoas não é sensível japoneses meninas não vou esquecer eu não gosto é muito estranho porque parece que a pessoa vai vai a ser tudo leite depois é uma gelatina não gostei do que é bem por ser bom porque o sabor é agradável vou dar um 100 mas eu não é muito o meu favor e tenho estes os senhos que por acaso já está aberta porque queria ver como é que vinha dentro e aqui dentro vem assim porque é bem baixo de pacote porque eu pensava que isto seria um pacote até aqui até aqui porque eu vi já vi em alguns vídeos mas não afinal são mini pacotes ainda é melhor que assim se quiser levar para algum lugar eu levo assim um pacote também não é teria tanto mas isto tem um cheirinho meio podre não sei dizer porque isto é um ursinho mas sabe bem a morango mas isto aqui é do 110 sem dúvida nenhuma ele é excelente sabe a iogurte por dentro morango ele é mesmo bom bom deixa eu ver o que que tem aqui tem isto também aqui de morango e este salgado de peixinhos vamos montar isto também que é para ter o sabor de morango senão este também está muito de morango olha só bem e tento abrir estas embalagens mas o mais que digam pronto pronto já que é eles sempre haviam aqui do lado e eu tenho de encontrar estas coisas humm mas cheira tipo cheira de banho cheira de batota frita não nem consigo agarrar ele é um peixinho gente e depois e umas ervinhas eu acho que é salsa mas não sai humm ela é salsa humm é bonzinho mas não tem esse tanto sabor como eu pensei que ia ser vamos ver isto é aquelas aberturas falsas que eu sempre estou a procurar delas e quando não vem eu me esqueci de ser por aqui que eu adiantava mas porquê abrir o pacote por aqui isto é mais árduo que outra coisa ai gente isto é tipo ai gente isto é tipo isto é tipo uma é tipo uns ítios com um morango em cima estão a ouvir não isto sabe há aquelas aquelas bolachas que são tipo de farelo também é igual humm não sinto-se quase o sabor do morango não o morango não sinto-se praticamente nada humm não sinto o sabor do morango realmente isto aqui eu quero um dois no máximo vou dar um dois humm por fim mesmo estas coisas sem sabor do que as coisas do morango menor que nada deixa eu ver isto isto aqui é um foco e já experimentei outros sabores mas encontrei isto e não sei o que é isto la roxa então vamos ver se ele é bom vamos ver se ele é bom vamos ver o que é que é ah não está aqui framboesa não e aranda no não sei o que é isto por isso só experimentando para ver se é bom ou não ai não consegui abrir isto o pacote roxo que fofinho tem uma patinha que é uma patinha de um leão supostamente e isto tem mel daquilo da minha manhã eu acho que isto aqui não tem a procura que falo da minha manhã nossa cheira muito a iogurte de frutos normais sabe muito a mora sabe muito a mora eu sei que diz framboesa eu não sei se é aranda não sei como é que está aqui escrito é a mora me diz assim muito bom é tudo verdíssimo 10 barra 2 tamanho gostei nisso e vocês comentem aqui em baixo se vocês gostam deste tipo de vídeo porque é meus outros barras salgados tem mais salgados do que doces é e eu já vos tenho gostado e vou esperar os vossos comentários aqui em baixo se vocês entravam comigo e também deixem o vosso like para assistirem as minhas outras redes sociais e nos vemos no próximo vídeo tchau tchau